...eleção, né? É... em frente. Patrício... Vai ter votação? Não, não, é isso aí, não. Essa vai ter votação? Vai votar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a 0. Bora, né? Não, aí não dá, aí não dá. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras, um bom dia, boa tarde, boa noite. Quem é melhor? São Paulo ou Flamengo? Mais um vídeo aqui do canal Mesa Redonda da TV Gazeta. Créditos de vídeo é do canal Mesa Redonda TV Gazeta. Link na descrição como créditos. Galera, vamos ver agora, hein? Em quem os comentaristas do Mesa Redonda votaram aí? Jogador 1x1 de São Paulo e também de Flamengo. Para você que gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like. Para você que gosta do canal, também deixa o like. Se inscreva no canal se você é flamenguista. Inscreva-se no canal. Tudo que a imprensa fala do nosso Flamengo, eu trago aqui para vocês saberem. Valeu, galera! Vamos para o vídeo aqui, então? Simbora! Será que está bom? Não sei. Vamos ver agora, juntinhos. Vamos fazer o seguinte. Para muita gente, é um duelo desproporcional. Não dá. Vamos fazer um que é melhor? Vamos. Vamos ver se é desproporcional mesmo. Vamos começar agora. Se não é bem assim e tal. Vamos ver. Vamos ver. Precisa mesmo? Vamos ver, ué. De repente, temos algumas surpresas. Não é? Vamos lá. Vamos ver, então. Melhor goleiro. Solta aí o que é melhor. Jandre ou Santos? Santos. Esproporcador. Santos. Matheus. Santos. Garrafa. Aí é tranquilo. Santos. Sim, sim, sim. Jandre. Jandre. Santos. Micheal. Quem votou no Jandre? Santos também, um a zero, Flamengo. Vamos para a lateral direita. Igor Vinícius ou Rodinei? Hoje, Rodinei. Matheus? O Rodinei está jogando bem esse ano, por incrível que pareça. Hoje, Igor Vinícius. Igor Vinícius. Ah, os dois estão jogando bem. Meu Deus. O Rodinei já tinha jogado bem no Internacional, até a hora que eles pagaram a multa dele. A hora que pagaram a multa dele, ele entregou. O ouro. Eu estou infeliz, né? Mas eu, pelo momento e pela qualidade dos dois times, o Igor Vinícius. Igor Vinícius. O louco. Igor Vinícius. Qualidade dos dois times. dentro da sua posição, ele está sendo, assim, importante até nos gols e nas vitórias do Flamengo, em especial na quarta-feira passada. Rodinei. Michel. Igor Vinícius. Eu vou de Rodinei e não tenho a menor ideia do que deu. Eu acho que empatou. Eu empatou. Eu, Rodinei, Rodinei, dois. Empatou. Igor, Igor, Rodinei, quatro. Então você decide, filho. Nossa. Deu quatro a quatro. Quatro a quatro. Então define aqui em cima. Vai. Vamos ficar na reserva do outro. Igor Vinícius na definição da produção do mesmo. Então um pouco... Ah, não, cara. Cara, Igor Vinícius. Olha o momento do Rodinei. Melhor lateral direito do Brasil no momento. Igor Vinícius ganhou. Parabéns aí pra quem votou no Igor Vinícius. Tempo pra cada um. Diego Costa, Davi Luiz. Davi Luiz. Matheus. Davi. Davi. Pô, só com o nome. Pela bola, os dois empatam aí também. Pode jogar meio tempo cada um. Mas você vai de Davi. Eu vou de Igor. Tem mais futuro. De Diego. De Diego. De São Paulino. Davi já... Qual o Miller falou aqui? Joga em cima que deita e rola. Chico. Olha, hoje foi apontado o Duplo o melhor em campo. Mas eu não achei não. Achei que o Davi Luiz jogou um bolão. Jogou. Sozinho ele marcou toda a zaga do Palmeiras. Todo o ataque do Palmeiras. Negócio impressionante. Não falhou numa bola de cabeça. Cortou todos os lances que eram feitos na paralela. Um bolão. Davi Luiz. Miller. O Davi Luiz é mais jogador. Só que o Diego Costa hoje está numa fase muito boa. Ele é munecote. Tem muita força. E sabe usar pro seu benefício. Diego Costa. Diego Costa. Michelle. Eu vou no Davi Luiz. Vai. Eu vou de Diego Costa, mas acho que deu o Davi Luiz. Posso mudar? Eu posso mudar? Como é que é? É porque o 7 a 1 não me desce. Então eu vou mudar. Mas é vingativo. O que é que tem uma coisa da vó? Você nunca não dá o Davi Luiz. Você não dá o Davi Luiz. Você não dá o Davi Luiz. Você não dá o Davi Luiz. Então nesse encontro aqui eu sou mais o Diego nesse momento. Mas eu o Davi, né? Eu votei no Diego. Eu quero mudar meu voto. 2 a 1. 2 a 1. Flamengo. 2 a 1. Não. 2, né? 3. 2. Santos. 2 a 1. Flamengo. Tá certo. Tá certo. Esquece. Celso, não tu mudou. Tudo. Tudo na mal. Ô, Celso, essa é uma maquininha de corpula aqui. Eu votei no Diego porque eu votei no Diego também. São dois Diegos, três Diegos. Eu digo Davi. Ou seja, galera, o Diego ali é melhor que o Davi Luiz porque em 2014 teve uma Copa do Mundo no Brasil e a Alemanha meteu 7 a 1 no Brasil em 2014. Por isso, então ganhou ali o jogador de São Paulo, o Diego Costa, porque o Davi Luiz estava naquela Copa de 2014. Vai entender, né? Deu Davi, né? Deu Davi. Deu Davi, né? Como deu Davi? Um, dois, três, Flávio, quatro. Deu Davi. Eu, Diego. Eu, Diego. Chico, quatro. Então empatou, quatro a quatro. Empatou, então, ó. Um, dois, três. Quatro a quatro. Deu Davi, Luiz. Davi, Luiz. Virou, virou, virou e deu Davi Luiz. Vamos em frente. Saru, ele corta aqui. Vamos recorrer. Toma. Léo. Léo Pelé ou Léo Pereira? Léo Pereira. Matheus. Léo Pereira. Pereira? Ele vai perder mesmo, mas eu vou votar nele que eu acho ele bom joguinho. Léo Pelé. Léo Pelé. Léo Pereira. Léo Pereira. Eu vou de Léo Pelé, mas eu Léo Pelé, Léo Pereira. Agora ficou... Léo Pelé, lá. Três a um. Léo Pelé, foi bom. Léo Pelé, Léo Pelé. Léo Pelé. Reinaldo ou Felipe Luiz? Felipe Luiz. Matheus? Olha, eu vou dar um voto pro Reinaldo. Se fosse o Matheus, se fosse o Matheus, eu não tinha do gol. O Felipe Luiz eu já tenho. Joga muito esse menino. Ou se joga? Garrafa. O Reinaldo tem feito a diferença pro São Paulo. Ajuda demais. É um cara importante. Numa decisão ali, tem um pênalti, ele vai lá, bate, chama a responsabilidade. Pra mim é Reinaldo. Reinaldo. Boa dói. É, se ele não resolver disputar bola de cabeça, é Reinaldo. Chico? Olha, eu vou votar no Reinaldo, mas eu imagino que o Deival, juro, já tá sabendo disso, né? Sim. O São Paulo tem tudo de tudo. Todo mundo sabe tudo de tudo. Aí é... Mas eu vou votar no Reinaldo. Reinaldo. Miller. Reinaldo pela qualidade no ataque. Michele. Reinaldo. Eu vou de Reinaldo também. Meu voto é do nosso Felipe Luiz. Três a dois. Estão vendo a goleada que se falou aí, hein? Gabriel Neves ou João Gomes? João Gomes. Jogou muito, vamos ver. Matheus. Gabriel tem sido o último. São Paulo, mas João Gomes. João Gomes. João Gomes. Chico. João Gomes. Joga demais. João Gomes. Miller. Diferente do Gabriel Neves, pra mim não joga nada. João Gomes. João Gomes. João Gomes ganha, então eu também vou no João Gomes. Quatro a dois. Rodrigo Nestor e Thiago Maia. 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 Maia, cabeça erguida, sai jogando. Quando precisa chegar, chega forte também. Maia. Godoy. Joga muito, Maia. Chico. Ele vai perder, mas vou votar no Rodrigo Nestor, porque ele não tem negado o fogo. Não tem? Nos momentos decisivos. Miller. Thiago Maia. Michele. Thiago Maia. Eu também vou no Nestor, mas é o fogo perdido. Tudo bem. Em frente da Flamengo, 5x2. Igor Gomes ou Everton Ribeiro? Everton Ribeiro. Aí começa a hora. Agora começa a hora. Agora vai começar. Aí pra frente começa a hora. Matheus também, né? O Godoy vota porque ele é filho do cara lá, né? Não é porque tá jogando futebol, é porque é filho do cara lá que ele conhece. Também quando eu fui presidente da Liga, administrei lá, esse garoto tem uma formação familiar maravilhosa, tem qualidades, mas é muito inexperiente ainda para tudo aquilo que tá se exigindo dele neste time do São Paulo. Se tivessem alguns melhores ali, mais experientes, ele teria mais tranquilidade pra não ser aquele jogador que tem que decidir. Hoje ele tem que decidir. É, muito grande. E eu voto nele porque Rio Preto é Rio Preto. São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. Vendo, o voto é pra cidade, não é pro jogador, né? Quem é melhor, Igor Gomes ou Everton Ribeiro? Não, pro cara que mora em Rio Preto. Eu não vou desagradar o nosso grande convidado, um dos grandes convidados. Vou votar no Igor Gomes porque ele é de Rio Preto. Pronto. Tá vendo? Vem que o Luan não tá aqui, né? Você não tá no Luan, no fundo. Eu vejo você com os olhos brilhando com o São Paulo. Não, eu não, não. Eu não sou o São Paulino. Já me sentiu até mais o São Paulo. Não sou o São Paulo. Não sou o São Paulino, mas a minha afinada mãe era. E toda vez que eu ia no jogo de São Paulo e Corinthians, era para lá e dar São Paulo. Falava, mãe, pô, tem a dor, né? Eu tô saindo pro jogo. E dava o quê? E dava São Paulo. É que o Miller jogava no São Paulo também, né? Jogava. Miller. Estão cobrando do Igor Gomes aquilo que ele não pode dar. Ainda não, né, mano? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, Michel. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro também, jogador de seleção, né? Em frente. Já tem os dois pés. Patrício, ah... Vai votar? Vai ter votação? Essa aqui? Não, não. Vai votar, né? Essa vai ter votação? Vai votar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito a zero. Não é tempo, né? Bora. Não, ainda não dá, ainda não dá. E aí não é nem culpa do Patrick. Não, não. Se quem estivesse aqui, não dá, né? Se fosse o Patrick do Internacional, daria uma divisão. Não é, mas ia ser sete a um, seis a dois. Não dá, não dá. Vamos em frente. O Miller, por exemplo, gostava muito de... Luciano ou Gabigol? Gabigol. Matheus. Eu não gosto dele, hein, mas o Gabigol. Gabigol. Será que não tem jeito dele ser menos chato, cara? Aí, em termos de chatiços, dois e dão empate. Dois e patam aí. Sem expulsar os dois, né? Sem expulsar os dois. Não é chatiço, é bola. Não, então, mas como não é pela chatice, o Gabigol. Gabigol. Porque os dois vão te contar. Chico. Ave. Olha, vou falar uma coisa pra você. No jogo do meio de semana, esse menino, o Luciano, marcou dois golares. Foi. E hoje, também, ele podia ter feito gols. Eu vou votar no Luciano, sim. Luciano. Tá com saudade da mamãe, o que é muito bom. Que legal. Não, não tô achando. Não, não tô achando. Hoje o Gabigol entrou contra o Poder. Minha das mães é mais. Absolutamente nada. Minha das mães é mais. Miller. Gabigol. Michelle. Gabigol. Gabigol também. Quanto tá? Oito a dois. Oito a dois, né? Tá meio goleado. Caleri e Pedro. Vamos passar também? Não sei se alguém vai votar no Caleri aqui, mano. Não tem comparação. É? É? Eu gosto do Caleri, cara. Caleri ou Pedro? Caleri. Caleri. Oração. Caleri é um cavalo pra jogar bola. Um cara que entrega tudo. Mas o que o Pedro joga e vai à Copa do Mundo é Pedro. Que campanha que estão fazendo pro Pedro ir pra Copa do Mundo, né? Seria legal. Mas não joga mais do que os que estão lá. O pior é isso. Na posição joga. Pode estar no grupo de 60, no grupo de 60, vai aí. Mas não joga mais do que os que estão lá. Fazer dor de gol, pô. Agora, mas eu voto no Pedro. No Pedro. Chico. Mas não é tudo isso, né? Olha, hoje o Pedro jogou, o tempo que ele entrou, ele fez um pivô extraordinário, Mílio. Nunca vi. Me lembrei de você. Jogando no Palmeiras, no meio campo, né? Ele fez um pivô parecido com o que você fazia. E muito parecido com o que o Evair fazia. Então, ele mata a bola, ele protege, ele é garoto ainda, mas é duro derrubá-lo, né? Então, ele não deixava a bola chegar na zaga. O zagueiro não conseguia tirar a bola nele. Eu faço impressionante. Fiquei impressionado. Ele deu um passo pro Arrascaíta. O Arrascaíta quase fez um gol. Então, quer dizer, o Pedro tá numa fase danada. Agora, só não tá melhor que o Gabriel Jesus, que mudou do Manchester City pro Liverpool. Não, isso tá arrebento. Quase é não. E olha, pro Liverpool não. Que, aliás, é o líder do campeonato por milhões de anos lá. É. É o líder do campeonato por milhões. O Arsenal, né? E o Arsenal, vou te contar uma coisa. Ele não tá perdendo o gol, não. Vai ser difícil ele tirar a titularidade do Gabi Wolff. Você vai de Pedro. É, eu vou de Pedro. Tá. Miller. Pedro mais gelador. Pedro. Pedro também. 9 a 2. Você tentou criar um clima no começo com o Fest. Não, eu só tô... Não, eu só tô... Eu tô só. Eu tô aqui, né? Eu não tô fazendo nada. Mas o que o Galeri representa pro São Paulo é mais do que o Pedro representa pro Flamengo. É uma maneira de ver. É a única luz no fim do túnel, né? É, mas o Pedro é um jogador hoje, incontestavelmente, é uma revelação, né? Sim. Futebol brasileiro. Olha, aqui... Nenhum treinador colocava a pele nas gols disso, hein? Dorival conseguiu. Aqui nós temos Rogério Senna, Dorival Júnior e Fernando Diniz, pra mim, os três melhores técnicos no Brasil. Tô falando brasileiros, né? Aí a gente pode colocar o Abel, enfim, aí... Mas pra mim são os três melhores. E aí é gosto e a análise de cada um. Rogério e Dorival. Então, não é necessariamente gosto, Flávio. Sabe por quê? Eu, por exemplo, eu gosto mais das ideias do Rogério. Já há um bom tempo eu gosto das ideias do Rogério. Mas o momento do Dorival não é só no Flamengo. É o trabalho que ele fez no Ceará. O trabalho que ele fez no Ceará também foi fantástico. Então, se você juntar trabalho do Ceará e trabalho no Flamengo, coloca o Dorival hoje à frente do Rogério. Dorival. Eu acho que o Dorival atingiu um estágio bem bacana, assim, na carreira dele, assim. E ele pegar, apagar todo aquele incêndio que tá lá no Flamengo, né? E colocou o time pra jogar novamente, né? Relembrando aquele Flamengo do dia. E jogando bem, né? É. Eu volto no... Dorival. Garrafa. Sexta-feira no Gazeta Esportiva, nós mostramos, né? Uma curta carreira de cinco anos. O Rogério tem oito títulos entre eles. Campeão da Série B, campeão da Série A. E tá fazendo um trabalho excelente no São Paulo com elenco limitado. Mas o Dorival, o que ele tá fazendo no Flamengo, ele vem pra estancar o que disse o Godoy. Acabar com o modismo. Mostrar que aqui não interessa a nacionalidade. Você é bom ou você não é bom. Não é que por todo técnico português é bom. Tava aí o Paulo Souza aqui que fez no Flamengo. O Dorival pegou, tal. Pedro, tu vai jogar, tal. Ganhou os caras. O Flamengo é um foguete na mão do Dorival. Pra mim é Dorival. Godoy. Também. E os dois já tiveram condições de trabalhar com elencos muito bons, né? Mas agora o que falta pro Rogério, ele exige mais dele. O que sobra pro Dorival poderia exigir menos. Mas ele mostrou na prática que exigiu muito dele. Porque quem passou por lá não conseguiu fazer. Aquele monte de cobra, render coletivamente. E o Dorival mostrou que é possível fazer através do comando do técnico. Muita gente boa jogar e se dar bem. Porque jogar é uma coisa e se dar bem é outra. Então, Dorival. Dorival Júnior. Hoje, ele escalou o time reserva que jogou igualzinho ao time titular. É um negócio impressionante. Bílian, nenhum treinador colocou o Gabigol e o Pedro Júnior. Nenhum. Nenhum. É isso que eu ia falar. Nenhum. Só ele. E olha que ele ficou parado um tempo, hein? Por conta da doença, etc. Nós sabemos disso. Ele voltou e o time não improvisa. Faz o óbvio. Mas o óbvio com aquela qualidade do time que tem ali. Dorival. Michel e Dorival Júnior. Aqui já está nisso. Posso apelir o telefone? Só um minuto aqui, por favor. Quanto deu? Dez, adeus. Oi? Oi, Rogério. Tudo bem? Claro. Claro que eu mando aí, senhor. Michel, podemos mandar para o Rogério Schell nessa votação? Ah, deixa quieto, né? Vem aqui, Rogério. Nós estamos com saudade. Mas é um momento. É um momento. Não, não. Mas ele só quer a votação. Tá bom, tá bom. Mas passa aqui, Rogério. Toda reverência ao Rogério, mas é o que é o momento do Flamengo. Não, não. Mas passa aqui, tá, Rogério? O seu voto o senhor não deu. Ah, votei no Dorival. Não, não, turma. Você passa. Eu mando aqui. Vê se vem aqui. A gente está esperando. Tá, Rogério? Um abraço. Tá, tá. Tá, obrigado. Tá aí, galera. 10 a 2. Mengão ganhou de goleada. Olha, cara. É o seguinte. E o Rodinei ficou de fora ainda, hein, galera? Se não, seria 11 a 1. Teve outro voto lá que eu não me lembro lá no começo e ganhou também o jogador de São Paulo. Agora eu não me lembro quem é. Mas tudo bem. Deu 10 a 2. Canal Mesa Redonda. TV Gazeta. Vou deixar aqui na descrição o link do canal dos caras aí pra você, se quiser acompanhar o canal Mesa Redonda, fique à vontade. Canal Mesa Redonda acontece todo domingo às 9 da noite. Valeu, galera. Gostaram das votações? O Mengão ganhou de goleada. Foram 10 a 2 para o Mengão. Que goleada, hein? É hoje, às 9 e meia da noite, então. O jogo no Morumbi. Copa do Brasil. Primeiro jogo. Vamos pra cima deles, Mengô. Acredito muito aí na vitória do Flamengo nos dois jogos. Já falei. O Flamengo deve vencer pela qualidade, pelo futebol que vem apresentando, pelo bom desempenho da nossa equipe, né? Dorival Júnior colocou o Mengão de volta ao trilho do sucesso, das vitórias, né? Então, Dorival Júnior, você é o cara. Parabéns. Você é muito bom mesmo como técnico. Valeu, pessoal. Antes de sair do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal se você é flamenguista. Se você é rubro-negro, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Valeu? Tamo juntos. E até o próximo vídeo. Saudações. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri.